...presas em Maringá por suspeita de exploração infantil. Juliano, mas a notícia de Maringá, por que você está mostrando aqui? Porque esses presos são líderes de uma igreja evangélica. E essa história vai ganhar sim. Destaque no país inteiro. De acordo com a polícia, eles estavam obrigando essas crianças a trabalhar até 12 horas por dia. E mais do que isso, tá? Há indícios de agressão. A nossa equipe acompanhou absolutamente tudo com relação a essa prisão. Meio dia, 29. É o jornalismo da RIC. É o jornalismo verdade. Enche a tela. Os policiais chegaram de madrugada na casa dos líderes religiosos em Maringá. As equipes do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, o NUCRIA, foram também para a área de lazer da família e para o templo religioso. O grupo é suspeito de praticar crimes como exploração e trabalho infantil. As equipes policiais estão neste momento aqui na sede da igreja, que fica na Avenida Morangueira, em Maringá. Alguns policiais já entraram no templo. E eles estão buscando informações que possam comprovar as denúncias. Três suspeitos foram presos. Todos líderes religiosos da Igreja das Nações Poderosas à Mão de Deus. Dentro do templo, os policiais apreenderam uma pistola 9mm sem registro. Vários documentos e computadores também foram apreendidos. Durante a operação, os policiais encontraram também esse bastão, que era utilizado para fazer uma espécie de tortura psicológica nas crianças. Quem não conseguia cumprir as metas, fazer as vendas das pizzas, acabava sendo ameaçado com essa espécie de bastão. Segundo a delegada do Nucria, o bastão estava em uma sala escura, no subsolo da igreja. Nós localizamos um quarto com isolamento acústico e onde tinha um colchão. Nós vamos agora diligenciar, porque nós temos a notícia de que uma pessoa maior de idade, com déficit mental, era submetida também a trabalho escravo. E a notícia de que ele estaria dormindo nesse quarto. E vocês encontraram até um bastão, né? Isso, encontramos um bastão, encontramos uma arma de fogo também 9mm. Duas crianças foram encaminhadas para o conselho tutelar, mas pelo menos cinco teriam sido vítimas. Elas eram obrigadas a vender pizzas nas casas em Maringá, segundo a investigação. As crianças e adolescentes chegavam a trabalhar 12 horas por dia, de acordo com a delegada. Uma delas vendia cerca de 100 pizzas por dia. Eles aproveitavam-se da vulnerabilidade econômica e emocional dos genitores e então recrutavam essas crianças para esse trabalho de venda de pizza. Delegada, de que forma que eles exploravam esse trabalho? Eles davam grande quantidade de pizzas e essas crianças e adolescentes eram distribuídas em toda a região, em Maringá. E passavam o dia todo, sem fornecimento de alimentação, tendo que vender essas pizzas, sob sol, sob chuva, em condições degradantes. Vocês têm informações de quantas crianças que já foram vítimas desse trabalho? Ao menos cinco. E nós também vamos identificar outras vítimas, possivelmente até em Alto Paraná. As pizzas e a cozinha estavam fora dos padrões de higiene, segundo a Vigilância Sanitária de Maringá. Por isso, o templo foi interditado. Encontramos uma situação de condições higiênico-sanitárias muito precárias em áreas de fabricação de pizza. Então, eles têm uma cozinha aqui na área de subsolo, em condições de higiene, com várias inadequações, irregularidades, como forro precário, animais peçonhentos, aranha, produtos de origem animal sem rastreabilidade, sem data de validade, sem data de fabricação. Não sabemos de onde vem. São produtos que foram fabricados de forma irregular e o que fere a legislação sanitária. Então, muitas massas, eles fabricam muitas pizzas, né? Então, muitas massas de pizza no chão, fora da temperatura de armazenamento, fora das adequações que são necessárias para uma fabricação de alimentos que possa ser um alimento seguro, né? Vai ser aberto um processo administrativo sanitário. Então, eles vão responder junto à Vigilância Sanitária quanto à fabricação desses produtos alimentícios sem condições higiênico-sanitárias e quanto à situação do local em relação ao alvará, liberação de corpo de bombeiros e outras liberações que são necessárias para o funcionamento da igreja. Os produtos alimentícios inadequados estão sendo apreendidos cautelarmente, serão levados para a Secretaria de Saúde e muito provavelmente destinados à inutilização por não terem qualquer tipo de segurança alimentar. Então, eles não podem ser comercializados e muito menos consumidos, né? Porque ocorre o risco de contaminação cruzada, até um problema de uma doença transmitida por alimento, né? Algum tipo de contaminação no ser humano. Os três líderes religiosos serão indiciados por associação criminosa, subtração de incapaz e tráfico de pessoas, com a finalidade de submeter ao trabalho escravo. Três das crianças, a mãe perdeu a guarda, elas estão com a tia, né? E agora nós vamos chamar novamente a mãe, que era obreira da igreja, para ver se agora realmente ela conta o que acontecia. Gente, essa história é tão absurda, que eu vou fazer o seguinte, a nossa equipe segue acompanhando, tá tudo na delegacia ainda, tá? Essa história começou hoje cedo, segue na delegacia e a nossa equipe está lá. Se eu tiver qualquer novidade, até porque os suspeitos vão ser ouvidos agora, eu volto a esse assunto ainda no balanço geral. Se não, eu te prometo reportagem completa, a partir das seis da tarde, com o nosso Vinícius Buganza, no Cidade Alerta, Londrina, tá? Meio-dia e trinta e quatro. E a Polícia Militar encontrou uma reta escravo.